Todo dia E a cidade Que tem braços abertos Num cartão postal Com os bolhos fechados Da vida real E nega a oportunidade Mostra a facitura do mal A laga dos trestar E a vela da maré A esperança no bem Do mandem e das antenas de TV Que a arte é de viver na fé Só não se sabe o pé em quê A arte é de viver na fé Só não se sabe o pé em quê Todo dia O céu da manhã Também nos desafia Traz o canto O mundo que já não queria Bala fica Pra que se esvazava Os filhos da mesma agonia E a cidade Que tem braços abertos Num cartão postal Com os bolhos fechados Da vida real E nega a oportunidade Mostra a facitura do mal A laga dos trestar Com a vela da maré A esperança no bem Do mandem e das antenas de TV A arte é de viver na fé Só não se sabe o pé em quê A arte é de viver na fé Só não se sabe o pé em quê A laga dos trestar Com a vela da maré A esperança no bem Do mandem e das antenas de TV Que a arte é de viver na fé Só não se sabe o pé em quê A arte é de viver na fé Só não se sabe o pé em quê A arte é de viver na fé A larga dos trestais, com a vela da maré A esperança no bem, do homem e das antenas de TV A arte é de viver da fé, só não se sabe o pé e o quê A arte é de viver da fé, só não se sabe o pé e o quê A larga dos trestais, com a vela da maré A esperança no bem, do homem e das antenas de TV A arte é de viver da fé, só não se sabe o pé e o quê A larga dos trestais, com a vela da maré A esperança no bem, do homem e das antenas de TV A arte é de viver da fé, só não se sabe o pé e o quê A arte é de viver da fé, só não se sabe o pé e o quê A arte é de viver da fé, só não se sabe o pé e o quê